Se algum dia desesperado eu bater na sua casa É que eu não te esqueço e também já desisti É que passou toda minha raiva, quero viver essa vida louca Não importa o que passe, te prometo vou te amar É que eu não te esqueço e já pedi tudo que não consegui Toda minha felicidade é graças a ti e se tu morresse eu morreria por ti É que eu não te esqueço e já tentei, já fiz de tudo e não consegui Toda minha felicidade é graças a ti e se tu morresse eu morreria por ti E se algum dia desesperado eu bater na sua casa É que eu não te esqueço e também já desisti É que passou toda minha raiva, quero viver essa vida louca Não importa o que passe, te prometo vou te amar Então vai É que eu não te esqueço e já tentei, já fiz de tudo e não consegui Toda minha felicidade é graças a ti e se tu morresse eu morreria por ti É que eu não te esqueço e já tentei, já fiz de tudo e não consegui Toda minha felicidade é graças a ti e se tu morresse eu morreria por ti É bom demais, o tatu é bom demais Uh-huh, uh-huh